Senhoras e senhores, como foi amplamente, mundialmente anunciado, atendendo ao pedido do elenco, que eles é quem determina o cardápio, está no ar o quadro Quem Come Mais? E hoje, senhoras e senhores, o prato do dia é uma delícia, ovo cozido, o zumbi, vem cá, o zumbi é o outro lá, o liminha das pestas, atenção, a câmera pode chegar até aqui para eu mostrar, você pode mostrar os ovos para o povo aí? Não, menino, é só pegar com a mão, pega os dois com a mão, tá frio, tá, a gente está botando uma temperatura muito baixa, a gente não machuca ninguém, então vamos começar, traga dois participantes para cá, você escolhe, dois, vamos lá, o delegado e o Escobar, muito bem, Escobar, nosso convidado especial, nosso convidado especial, microfone não precisa, atenção, vocês terão um minuto para ver quem come mais ovo, esse balde pretinho aqui é para você botar a casca, caso você queira, se quiser comer com casca também vale, não tem problema, não tem problema, tá, aqui está o saleiro, caso os senhores gostem, eu peço silêncio no estúdio, aqui está o saleiro, sal a gosto, para ninguém dizer que é reclamando, que tem problema de pretão, então podemos começar. só um instante, ele vai contar os ovos no delegado, e os outros ovos ficam com a marcha, então, aqui, vamos lá, atenção, Brasil Varunil, um minuto, o reloginho está na tela, eu já falei, o reloginho está na tela, é diretor Lucas, lembrando que eu não estou vendo não, em cima dos meninos ali, em cima das crianças ali, lembrando que temos o anjo, aqui tem um ovo especial, que é o anjo, que libera a pessoa da prova inteira, olha que legal, como eu sou bacana, o ovo do anjo, é, está aqui, vamos lá, valendo Brasil! Essa é a prova do quem come mais, hoje é ovo cozido, ae, continue, continue, ele está soprando, é, é um balão, é um balão, é um balão, faça essa brincadeira em casa, com a sua avó, com a sua tia, com a sua mãe, seu pai, o seu padrasto, todos vão gostar, todos vão participar, todos vão adorar, você pode fazer também o aniversário da criançada, isso, a partir de um ano, a brincadeira, além de ser saudável, ela contém muita proteína, né, vamos lá, tempo passando, atenção, tempo passando, tempo passando, Fica com ele na mão, você com ele na boca, não pode cuspir, vamos contar aqui, pinga-fogo, 1, 2, o delegado continua, não é isso, e você vai descansar, é, pinga-fogo, pinga-fogo, quem, Tommy, é o Tommy, chamou o Tommy, vai, escapou, é o Tommy, vai, esse é um novo personagem do eleito, não conta mais não, viu? Não, conta, fica na mão, fica na sua, e você quer mudar as regras do programa? Ei, aqui não é que passa ou repassa não, Um minuto na tela, atenção, valendo! Cadê a música, Chegui? Quebrou a música, vamos lá. Quem come mais? O quadro da família brasileira. Hoje é quem come mais ovo. Pode pulsar o sal, se quiser, tá? Quer que eu ajude para o sal, quer? Então... Faça essa brincadeira em casa. Domingo na igreja. Coma, rapaz! Dá ou não? Coma! O tempo está passando. De um lado, o thumbingue atindo o outro, o delegado tromba. Ah, estão perdendo tempo no descascar dos ovos, né? Estão perdendo tempo. Confia em você, bota na boca. Quebra essa casca na boca, não é? E atenção! X, 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 X. Atenção, atenção! Parou! Ô, Jeg, quando terminar o tempo... Ele está entrando atrasado, sem a música, e termina o relógio e fica tocando a música. Ele não está vendo, não, é? Terminou, já comeu o... Fica com ele na mão, do jeito que o delegado fez. Ele comeu o quê? Quantos? Um ovo. E o delegado... Três. Parabéns ao delegado! Muito bem. É, oi? O que estão repassando aqui? Tem competidores que estão molhando os ovos na água e comendo depois. Não pode, a água é só para depois. Ah, então tem que eliminar todos eles. É, o delegado estava fazendo... Porque eu estava aqui, a gente me queimando, eu vi ele molhando... Pronto, faz o seguinte. Você molhou algum? Você molhou algum? Molhou por quê? Ele perdeu. Vá. É... Pinga pux, chama outro. Júnior Schuka. Júnior Schuka, vem Júnior Schuka! Bora, vamos ver, aqui domina o assunto. Vamos lá. Atenção, um minuto na tela. Não pode molhar, está ouvindo? Valerou! É, não. Júnior Schuka contra Tommy Gretchen. Não pode desperdiçar ovo não, hein? Está vendo, hein? Essa brincadeira é saudável. Essa brincadeira é legal. Todo mundo está se divertindo. O elenco está se divertindo. Não pode desperdiçar ovo, hein? X. Mono X. X. Mono X. 2 X. 3 X. Vai. O Tommy está super! E atenção! Olha o tempo, olha o tempo, olha o tempo, o tempo, o tempo passando. Atenção, Leon. Parou! Segura o ovo. Ok. Segura o ovo também. Ok. Atenção, pinga-puz, quantos ovelheiros são? Massa. Oi? 3. Tommy, 3! Fica, fica, bota o ovo de volta. Fica o chunho, não come nada agora, tá? Pinga-puz, escolha outro. O Zé Saca. Zé Saca, vem! O Bebo. O Bebo. É o quê? Eu vou engolir que está na minha boca. Engola, meu amor. Você está acostumado. Olha, deixa eu falar. Outro detalhe, tá? Não pode banhar no copo, né? Você é acostumado, cachaceiro. É. Isso aqui para ele é petisco, tira gosto. Atenção, relógio na tela. Valendo! Valendo! A voz do Coringa. O som do Sepultura. Bota o revés aqui na voz dele aí, gente. Vai ser punido. Senhoras e senhores, este é o quadro Quem Come Mais. Hoje, ovo cozido. É diversão para a família inteira. Olha o tempo passando. O tempo passando. O tempo passando. Vai, Zé. Mostra o que tu entende, Zé. Mostra o que tu entende, Zé. Vai! Parou. Mantenho o ovo na mão. Mantei o ovo na mão. Eu tenho que engolir. Vamos ver, peraí. Eu já engolhi o meu. Eu já engolhi o meu. Dois para cada. Dois para cada. Empate! Empate! Pingapush, como é que está? Dois a dois? Dois a dois. Então, ok. Vamos lá. Se o Pingapush disse, nós vamos ouvir. Deixa eu descascar o meu dedo. É, descasca. Vai. Faça o cu... Fumaça, bota um reverbzinho na voz do Coringa aí, hein? A voz dele é bonita. Não sabe botar, não? É... Oxe! Não é? Atenção, relógio na tela. É o duelo agora, tá? Valendo! De um lado, o Gene Farka. O Beto mais com o outro do Brasil. Do outro, o Junior Schuka. Cabinei, o maquiador profissional. Na zona de folga. Paravec. E continua a competição. Lembrando que o perdedor... Dois perdedores virão para o outro, sabe? Pô, com a vida de nada. Vai, 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 vai! Vai, Zé! Tem tempo ainda, Zé. Tem tempo. Aproveita o tempo. Aproveita o tempo de hoje. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Acabou! Acabou o tempo. Três. É... Ei, 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 ei. Foi dois. É três. Ei, bota na boca. Então bota na boca. Então bota na boca. Vai. Eu tô errado. Vai, nula. É porque o anterior não conta mais. Se for o anterior, ele vai com quatro. Se for com quatro. É, vem cá. Eu não contei o anterior, Zé. Vamos respeitar as regras do programa. As regras. Nós somos... Sejamos claros. Olha, esse programa, ele tem várias regras, tá? A gente passa... Vamos poder usar de coerência. Agora eu queria um pouquinho de retorno na voz do Coringa. Por favor. Colô. Colô. Isso, tá bom. Melhor que ele. Colô. Não. É. Presta atenção. Esse programa tem regras, né? E aqui tem as taxas da ONU, OTAN, né? SPC, Serasa, Los Angeles, Coringa, Coringa. É. E outra, uma auditoria federal. Isso. Lei Rouanet. Então, vamos lá. E tem também a Associação da Galinha Pindadinha, que pede os direitos. Até que é isso. Então, tá tudo pronto. Vamos lá. Valendo! 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 Eu ganhei. Eu ganhei. Você contou errado. Ela tá contando errado. É isso. Calma. Atenção. Calma. Calma. Direção. Tudo bem. Justo. Justo. Tá bom? Tá bom, justo. O anterior. 30 segundos. Vai. Valendo! Valendo! Vai, Valendo! Vai, Júnior. Vai, Júnior. Confio em você. Vai, Júnior. Vai, Júnior. Vai, Júnior. Vai, Zé. Coloca o palpinho. Vai, imagina que é um caramujo africano. Vai, Zé. Imagina que é uma picanha argentina. Vai. Vamos lá. Parou. Ó. 4. E aí, ficou com o 3 mesmo. Peraí. Eu tô acreditando errado. Oxi. Tá todo mundo errado. Só você tá certo. Ei. Volta. Ela tá contando errado. Tá não. Tá não. Tá não. Não. Pegue o Atlas. Ele tá contando errado. Calma a boca. Pegue o Atlas. Pegue a regra na ciclopédia e tal. Ele tá contando errado. Você quer? Tô com a companhia do mesmo. Oi. Olha, o Zé, ele saiu daqui. Quase ele saiu do estúdio. Se ele repetir mais uma vez, ele já vai direto pra semana que vem. Eita. Peraí, calma. Quase. O Júnior, não funciona essa fase, o Zé continua. O Zé continua. Então vai lá. Se ele faz mais uma vez, ele vai pro castigo. Muito bem. Vai pro castigo. Pinga pus. Escolha outro. Vudu. Vudu. Vudu do sertão. Vem. Não. Não. Era, Zé. A rodada do sertão. Inicia novamente. Tudo bem. Aqui não tá zerando. Aqui não tá. Zé. Piu. Pinga pus. Olha pros dois aí pra ver se tá sério o negócio aí. Tá bom? Eu tô aqui. Vamos lá. Pinga pus. Do início DJ. Vamos lá. Do início DJ. Valendo. Essa é a brincadeira. Quem come mais? Hoje o ovo cozido. Semana que vem. Os perdedores irão tomar vitaminais. Glorny roll. Glorny roll. Vudu tá perdendo o tempo. Vudu tá perdendo o tempo. Tempo precioso. Glorny roll. Tá perdendo o tempo. Precouso. Glorny roll. Bora pro fogo pra dentro. Vai. Coragem. Vai. Vai Vudu. Vudu do sertão. Ele que foi. Ele que foi. Ele que foi. Na volta do campeão. Vai atacando. Vai lá atingando. Vudu tacando. Essa é a técnica do gol. A técnica é essa. Vai. Vai. Bota pra dentro. Bota pra dentro. Bota pra dentro. Você tá com o ovo na boca já. Impure. É, rapaz. Na hora de olhar pro outro. É, deixa eu ver. Olha pro senhor aqui. Pinga puz. É, comeu dois. Mantenha na boca. Não pode tirar não. Bota pra um lado, bota pro outro que ele vai esfriando. Vai. Se ele botar na boca vai ser dois também. Você já me marcou mesmo assim? Deixe da sua brabeza. Nós estamos ao vivo. Deixe da sua brabeza. Vamos lá. Termine isso aí. Vai, rapaz. Vai. Olha, pelo amor de Deus. No estúdio não. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Bota um salzinho, vá. Bota um salzinho. Vai, vai. Vai. Vai descer, vá. Vá, bota pra dentro. Olha, pensa assim. Pensa assim. Pensa assim. Tá valendo pontos pra seleção brasileira. Pensa no Brasil. Não, não fez. Não faça isso. Vai. Bota o ovo pra dentro. Vai. Bota os ovinhos pra dentro. Vai, vai, vai. Bota o ovo, Zé. Vai despegando aí, ó. Siqueira. Pois não, Proto. Segunda direção, o Zé tem a opção de desistência. Ou ele continua, ou ele vai direto pra Vitamina da semana que vem. Vai quer ir pra Vitamina da semana que vem? Tchau. Perdeu, perdeu. Pingapuz, escolhe outro pingapuz. Jumento. Jumento. Eita, lasco. Corre, jumento. Corre, jumento. Corre, jumento. Eu quero silêncio do estúdio. Atenção. O tempo já tá acabando do programa. Estamos indo embora. Programa de sexta-feira. Muito legal. Pra criançada que tá em casa vendo como é que faz. Cala a boca. Oxe. Vamos lá. Atenção. Zerou, né? Zerou aí. Zerou. Zerou. Tá tudo ok? Mão nas orelhas. Valendo. Olha só pra câmera. Olha só pra cá. Ressante, pressante. Ressante. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 26. Ovo na mão Engula Você sabe quantas pessoas estão passando fome Nesse momento no Brasil Engula Eu quero ver engulir Consente-se Consente-se Pingapuix, chama logo outro convidado O nosso convidado Tem um convidado, o Escobar é convidado hoje Escobar foi o primeiro Ah, já foi? Engula Enquanto eu vejo esse ovo aqui Pingapuix Dá um Toma aguinha Vem Coringa Se você não engolir este ovo Você vai tomar a vitaminada Engula Engula Então desapareça Vem Vudu Ele ganhou Quem é que vai contra o Coringa agora? Olha só, o certo era pra ser O Coringa e o Vudu Mas como o Vudu desistiu Vudu já abriu, vai tomar a vitamina Sexta-feira Então A marcha O Coringa e a marcha A marcha Ei Vem Não, não Eu vou perder pra ele Vai nada, vai nada Vai nada Vai não Vai contar, Zé É, quer contar Não, vai, vai, lá vai Sexta-feira Quem perder agora Vai pra vitaminada Aí vamos ser três na vitaminada Tudo bem Vou contar, vou contar Isso, conta aí Valeu do tempo Vai, Márcia Vai, Márcia Tá dentro, Márcia Vai, vai Restam 30 alvinhos só agora Vai, Márcia Vai, Márcia Vai, Márcia Vai, Márcia Vai, Márcia Vai, Márcia, vai, Márcia. O Brasil está tocando em você. Vai, vai, vai. Acabou o tempo. Eu estava molhando desde hoje. Não, não podia ter. Não era para tirar a casca, não. Ele perdeu. Você foi avisado. Você foi avisado. Ele passou, ele perdeu. Pelas regras, assim que se encontrei a Márcia, a gente tinha avisado já da coreografia nacional e internacional. Da fundação. Então, você foi desclassificado. Porque você não podia molhar os ovos. Não pode molhar os ovos, né? É. Coloca o pinga-puz para colocar também. Pinga-puz. Você vai contra... Pinga-puz, pinga-puz. É puz. Não, gente. Não, não, não. Com o resultado. Como o Coringa foi desclassificado, ele já vai para a vitaminada. Aê! Então... Oi? Temos só dois minutinhos. Semana que vem nós temos Zé Ressaca, Voodoo e Coringa na vitaminada. Muito bem! Parabéns! Lindo! Vai para a vitaminada, sexta-feira, hein? É... Dois minutos. Alguém fica auditando lá? Alguém audita aqui para mim? Lucas, por favor. Nada. Vai pinga-puz contra a marcha. Bom, por favor. Valendo! Vale, deixa eu pundir. Tá sem força pra quebrar o ovo, não é possível Vai Pinga Puts, vai Pinga Puts Você é um campeão já Pinga Puts, produtor, eletricista, ganador Faz Zumba de madrugada E a garota de programa, o show de semana Vai Gogo Boy Ela comeu um, não, mentira Não, deixa de me dizer, você é mentiroso, foi dois Eu vi, deixa de conversa, foi dois Você quer prejudicar a menina E o Pinga Puts Olha O Pinga Puts colocou dois ovos na boca Ele tá mantendo Olha que legal Empatou 30 segundos pra desempatar, tá bom Cada um com dois ovos na boca Você tá aí, já, não vai Valendo 30 segundos Aquele é a torcida, Pinga Puts Cadê a torcida? Marca Vai Marca, vai Marca Pinga Puts é um satanário Parou Comeu um agora Parou Não, não, não Vai roubar outro Vai roubar outro Vai roubar outro Vai roubar outro No total Atenção Atenção No total Ela já tinha perdido Ele comeu quatro E ela comeu três Olha, temos que encerrar Não temos mais tempo Vamos dar esse resultado na segunda-feira Engula, engula Engula Oi? Dá tempo? Dá tempo Então, Lucas, por favor Vamos lá então Semana que vem Marcha Vudu Coringa E Zé Ressaca na Vitaminada Aê Pinga Puts, muito obrigado Ei, engula Senão você já vai a Vitaminada Engula Engula Vai, engula 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 Engula, vai Engula Engula Mostra aí Mostra ele Mostra ele Vai Vai Engula 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 Sai daí, não, gente É, deixa eu engolir Se botar pra fora, apanha Ei, ei Engula 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 Voltamos já Voltamos já Tá inscrito em nosso canal? Sim? Então não esquece de ativar o sininho, né? Pra você receber atualizações de tudo que a gente faz Aqui rola notícia, fofoca, história Mágica, porrada, tibos, colhação, facada Tudo que tu empresta, o que tu empresta também Tá aqui no nosso canal